Fala aí, galera, entro bom aqui, quem vos fala é, Gabriel Fulinho e Irmão para mais um vídeo deste canal. E aqui, começando com a pequena introdução, eu ainda não inventei o nome, na verdade, mas aqui é o nosso Charlero Lero, ok? Ele vai ser um personagem totalmente free, ele não vai seguir a sequência do Biru Biru, tá? Ele não vai sair dois vídeos por dia, ele vai, uma vez ou outra, vai acabar saindo um vídeo dele que eu vou fazer esse projeto paralelo ao Biru Biru. Então, eu vim mais aqui para contar mais ou menos como é que vai ser isso. Eu estava pensando bastante em como eu iria upar ele, não que ele seja free, seja um problema, não é, mas de que forma eu poderia estar passando essa informação para vocês. Muita gente me pediu, eu estava meio em dúvida se eu seguia com a série do Biru Biru, a terceira temporada, botando mais de 500 reais, ou então se eu partia para fazer uma forma nova, ok? De vídeos para vocês aqui no canal. Então, eu criei o Lero Lero, ok? Vou continuar nessa vibe desses nomes engraçados. Então, o Lero Lero é um cara mais porra louco, sacou? Ele é mais, ah, mano, mano, é cash, rapaz, vamos ficar forte e free e tal, o cara mais relax, tá ligado? Então, Lero Lero já começa a suavão ali, o pano, na maciota, na marotagem, pá, e vamos ver como que Lero Lero se sai. E o que acontece com o Lero Lero aqui? Pelo fato dele ser totalmente free, a gente vai, vão ser vídeos que vão demorar um pouco mais para sair, não vai ser, como eu falei, não vão ser constantes. E sim, se algum inscrito quiser ajudar o Lero Lero, sim, vou aceitar isso e sim, porque basicamente o Asa de Cristal não é feito de um player só, são vários players, entendeu? Então, quando o cara começa a jogar o Asa de Cristal ou volta a jogar o Asa de Cristal, isso também serve para o pessoal que está querendo voltar a jogar o Asa, vem jogar o Asa de Cristal 2, ok? É um jogo super equilibrado, muito divertido, bastante competitivo e toda semana vem evento para você ficar forte. Não necessariamente você precisa botar cash para você ficar forte, ok? O cash, ele só facilita com que você fique forte mais rápido. Mas não quer dizer que você jogando free, você não vai ficar forte, pelo contrário, você vai ficar forte também, ok? É só esperar os eventos, está tendo muito evento bom e é por isso que aqui nos vídeos do Lero Lero não tem como eu soltar vários vídeos porque não vai ter conteúdo, tá? Porque o jogador free, ele tem que esperar os eventos bons chegarem, você fazer os eventos e você fazendo esses eventos, você vai ficando forte aos poucos, tá? Então é isso que a gente vai estar mais ou menos fazendo no Lero Lero. Essa é mais um vídeo para vocês terem uma ideia. Então sim, quando você começa a jogar o Asa de Cristal, sim, você faz amizade. A não ser que você seja um puta antissocial que não quer falar com ninguém, quer jogar sozinho. Eu não aconselho isso, eu totalmente reprovo. Se você está jogando Asa de Cristal, você tem que fazer amigos e amigos se ajudam, ok? Lógico que eu não vou aceitar, tipo assim, um item absurdo, ah, o cara, ah, vou te dar um pack de 400k de montaria para fazer GEN3. Não, isso eu não vou querer, lógico que não, entendeu? Mas algumas ajudas como Vale de Montaria Normal, Vale de Montaria Superior, Asa Heroica, Asa Eteria, Pixel, entendeu? Essas coisas, sim, eu vou estar aceitando sim. Ah, um gold, um bagulho para o parreli, que aí eu pego isso e venho gravar com vocês. E todo mundo que fizer doações para o Lero Lero ficar forte, aos poucos, entendeu? Eu vou estar dando créditos aqui e mandando um salve ao vivo para a pessoa, ao vivo é ótimo, né? Gravado aqui, vai ficar gravado no vídeo. Quem ajudou e eu vou estar mandando um forte abraço e um salve por ajudar Lero Lero, ok? Lero Lero aqui para começar, ele é torpando basicamente, normal, fazendo missão. Então, eu não tenho necessidade de eu ficar gravando missões, até porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe. Caso você não saiba, é muito simples, é só você ir seguindo as missões que o jogo te dá. Não tem erro, não tem erro. E qualquer modificação que eu venha fazer no char, eu venho aqui para vocês, entendeu? E explico as formas de você estar melhorando o seu personagem free e baseado nos eventos ativos da semana. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar um like e compartilhar nas redes sociais. Isso é de extrema importância, ok? Eu estou com o plano aí de transformar o canal dedicado para Asa de Cristal 2, tá bom? Então, eu torço para a gente... Assim, eu estipulei uma meta e eu realmente quero cumprir essa meta até o final do ano. Então, até o final do ano, eu quero mil inscritos, tá? Eu não vou pedir mais nem vou pedir menos. Eu acho que é o número ideal para a quantidade de vídeo que a gente está soltando por dia e, assim, em sequência. Então, eu vou estar fazendo... Junto, paralelo ao Lero Lero, eu vou estar fazendo um outro projeto. Talvez até três projetos ao mesmo tempo, tá? Enquanto eu ainda tiver tempo aqui para jogar, para fazer isso aí para vocês, eu vou estar fazendo, tá? Lá para o dia 21, 22 desse mês, já começa a ficar um pouco mais complicado para mim, tá? Mas, até lá, eu vou estar fazendo, vou estar seguindo com três projetos ativos, três projetos ativos. Então, fiquem despreocupados que vocês não vão ficar sem vídeo e vai ser muito legal, ok? Então, peço realmente para vocês pegarem o celular do vovô, da vovó, do titio, da titi. Se você ainda me assiste, acha meus vídeos legais e ainda não já é inscrito, está perdendo tempo, cara. Tem que se inscrever no canal, tem que se inscrever no canal. Quanto mais vocês se inscreverem, mais vídeos eu vou estar soltando e mais disso o canal vai estar evoluindo. Mais visualização, mais curtidas, mais comentário. Eu estou interagindo com os inscritos agora também pelo meu Discord. Ontem eu entrei, fiquei o dia inteiro lá. Hoje eu vou entrar, vou ficar o dia inteiro lá também. Tem o grupo do WhatsApp, entendeu? Caso vocês queiram saber o vídeo, logicamente que você é inscrito, você ativa o sininho. Assim que o vídeo sair, você já vai ter uma ideia que o vídeo saiu. Tem notificação aí, então quer dizer que o vídeo saiu. Mas caso isso não aconteça, entendeu? Eu vou estar divulgando nas minhas mídias sociais, que é a minha página no Facebook, que é facebook.com.br gabrielfolignoficial. Se você ainda não curtiu, vai lá curtir. E também eu vou estar começando a fazer sorteios pela minha página do Facebook, ok? Então, se você ainda não curtiu, vai lá e curte para dar uma moral para a gente, tá? Quando eu digo, gente, é eu, Lero, Lero e Birubiro. Agora somos mais, rapaz. Daqui a pouco vira um bom de nervoso. Então, se inscrevam. Lembrando que se quiserem tirar dúvida pessoalmente, pessoalmente é complicado mesmo, porque não tem como a gente se ver. Porque provavelmente vocês moram muito longe. Eu não vou falar onde vocês moram, porque vai que tem algum maluco que vai tentar me matar. Mas tem no Discord, vocês vão lá, a gente vai estar trocando ideia, conversando, Lero, 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 Birubiro, ok? Tamo junto, então. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.